Riquezas do Cabo de Santo Agostinho Beleza em cada cantinho Artesanato do Cabo de Santo Agostinho É através da manifestação cultural que o povo revela os seus traços mais peculiares O artesanato é o símbolo da sua riqueza artística E o Cabo de Santo Agostinho transmite as imagens do cotidiano a partir da madeira talhada, do barro e da cerâmica Santos, famílias, animais, o trabalho braçal, tudo está representado nas obras dos artistas locais Além disso, as pinturas, bijuterias, bordados, peças em crochê e tricô Proporcionam uma viagem por formas e cores que nascem nas comunidades da cidade Riquezas do Cabo Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho O melhor do turismo num só lugar